Olá, olha nós novamente aqui, né, Joely Souza com vocês, café com poesia. Vamos tomar aquele café, vamos ouvir aquela poesia, vamos conversar, fazer amizade. E hoje eu tenho uma poesia maravilhosa pra vocês, viu? É a Corrida da Vida. Vamos lá pro nosso cafezinho? A vida é uma corrida que não se corre sozinha. E vencer é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Braulio Bressa Bom dia pra vocês.